Quem são os novos vilões de Pop Playtime 4? Conheça os Nightmare Queries. No vídeo de hoje eu vou estar falando de cada vilão que foi revelado e teorias sobre eles e o capítulo 4. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. O primeiro vilão que foi revelado foi a Ovelha Negra. Essa ovelha, ela foi muito teorizada como um dos vilões principais. Depois de um tempo analisando, eu percebi que não, ela não vai ser o vilão principal porque não faria sentido, já que ela é um mini Smiley Query. Só se aparecer a versão Big Body dela, assim como apareceu do Catnap lá no capítulo 3. Então acredito eu que essa ovelhinha, ela vai ser apenas um mini Nightmare Query que vai aparecer em certa parte do jogo. Eu não sei como é que eles vão fazer pra eles serem inimigos nossos e vai ser algo parecido com os Smiley Queries que apareceram lá no capítulo 3. Lembra? Que você tinha que correr. Enfim, essa ovelha, ela tem a seguinte descrição. A ovelha negra do grupo. Baba Chops mantém seu espaço. Tipo, muito espaço da casa dela. Ela é uma pessoa muito reservada. Felizmente para ela, ela tem alguns amigos muito persistentes. Ela geralmente se anima depois de um tempo, mas no dia seguinte estamos de volta à mesma música. Em resumo, essa descrição mostra que ela é basicamente aquela garota emo, sabe? Que fica mais no canto dela. Então é basicamente essa a Baba Chops. Ela é muito reservada no cantinho dela. Ela não gosta de interação, ela gosta de ficar na dela. Essa é a nossa querida Baba Chops. No trailer de revelação, que revela os Nightmare Queries, né? Ela foi a primeira a ser revelada. E é interessante que esse trailer de revelação que teve dela, mostra ela atacando um mini Smiley Query. Ela como Nightmare atacando o Smiley Query. O que isso pode representar? Isso representa que os Nightmare Queries são inimigos dos Smiley Queries. Basicamente, pode indicar que essas versões são versões meio que opostas dos Smiley Queries, né? E, provavelmente, são versões de Halloween. Acredito eu que foram criadas, sim, pela própria Playtime. Não foi criada, tipo, talvez por algo superior, como 06. Ou talvez sim, a gente não sabe. Mas acredito eu que esses Nightmare Queries, eles vão ter uma ligação muito forte com a Playtime. Enfim, o próximo Nightmare Query é o Ink Leak. Quem é o Ink Leak? Em uma tradução seca e direta, Ink Leak significa nojento ou tóxico, algo assim. Bem, Leak é o tipo de garoto que fica para trás em uma corrida de revezamento. Imediatamente acerta o joelho dolorido, mesmo quando não é o caso. Ele é a própria definição de um esporte ruim, mesmo tendo talento para aquele esporte. Bem, desafiando todo mundo em absolutamente tudo e, geralmente, sem o resultado que espera. Não se preocupe, ele tem uma desculpa. Basicamente, a descrição desse personagem mostra que ele é um personagem que desafia todo mundo. Realmente, é um personagem tóxico, não sabemos. Não sei se isso vai ter alguma ligação vilão no capítulo 4 de Pop Playtime. Mas, aparentemente, ele pode ter algumas características parecidas com os outros Smiley Queries. E mostra, basicamente, que ele é o oposto do Ticken Ticken. É bem parecido o nome, Ink Leak Ticken Ticken. Mas, enfim, é isso que a gente sabe do Ink Leak. Outra personagem que foi revelada ontem, que eu não cheguei a comentar, é a Rabi Baby. E é um moceguinho. Até agora, um dos personagens favoritos da galera. Características dela é que, obviamente, ela é um mocego. E algo interessante que a gente não viu em nenhum Smiley Query é que ela tem asas. Eu imagino um bicho voador. Imagina um bicho voador vindo na sua direção. Se essa personagem tiver a versão Big Body dela e ela correr atrás da gente voando... Correr não, né? Voar atrás da gente vai ser algo surreal. Enfim, vamos ler a descrição da Rabi Baby não conseguiria guardar um segredo, nem se sua vida dependesse disso. Se há uma coisa no mundo que ela ama, é fofocar. E ela tem muita prática nisso. Ela não tem noção de privacidade ou limites. E se ela estiver na sala, você pode apostar que ela está escutando alguém. Não se preocupe. Se ela ficar sem segredos interessantes para contar, ela simplesmente inventará. O aroma dela é de chiclete. Cada Nightmare Query tem um aroma. E é interessante essa questão do aroma, porque prova que, sim, foram feitos pela própria Playtime esses Nightmare Query. Mostrando que são versões do Halloween. Eu acredito que essas versões, sim, são versões do Halloween. Por quê? Eles lançaram isso justo em outubro. Essa coleção de... Eles vão lançar um por um justo em outubro. Então, sim, é bem possível que esses Nightmare Query são versões de Halloween. O que podemos teorizar sobre eles? Eles vão ser big bodies? Eu acredito 50-50 que um deles provavelmente vai ser big bodies. Não todos vão ser big bodies. Eu acho que não dá para encaixar oito big bodies no capítulo 4. Só se alguns desses big bodies forem do bem. A gente já pode notar que a ovelha negra, ela não é do bem. A gente nota pelo teaser que ela não é do bem. Ou ela pode ser do bem. Acredito eu que desses oito Nightmare Query, todos eles têm uma versão big body. Só que, aparentemente, não vai aparecer todas as versões big bodies. Talvez um ou outro. Eu acredito firmemente que a ovelha negra pode ter a versão big body no capítulo para a gente enfrentar. E, enfim, essa é a minha teoria sobre eles. Eles podem também ter seu próprio desenho, assim como os dos Smiling Queer no capítulo 3. No início do capítulo 3, tem um desenho dos Smiling Queers, para quem não lembra. Que mostra o Dog Day com medo, do vento, enfim. Pode ter uma versão do Halloween, uma versão Nightmare deles, mostrando que sim, eles são versões do Halloween. Acredito eu firmemente que eles são versões do Halloween. Bem, eles, na verdade, não são os vilões principais. E sim, algo maior nesse capítulo. Eu também acredito que é algo maior nesse capítulo. Por que é algo maior? Os desenvolvedores, em uma entrevista, eles disseram que eles estão muito empolgados por o vilão principal de Pop Playtime 4. Eles não entregam o vilão principal de bandeja. Então, a gente pode crer que esse vilão principal é algo maior. É algo mais amendrontador. Enfim, estão ansiosos para o capítulo 4 de Pop Playtime? Comentem aí embaixo. Esse daí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E aí